Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje vamos ver se a dona Thaís manja do piloto aqui do Palio Depois que montou o carro, quantas vezes você andou nele, amor? Com a suspensão a ar? Sei não, umas três vezes Umas três vezes? Vamos ver se tá manjando então aqui das regulagens de usar e de dar um piloto O Palio tá todo baixo na zero aqui Agora a gente vai sair e vai dar um rolezinho ali Vamos ver se ela tá manjando no toque aqui do baixo Vamos parar ali no pôster e colocar a gasolina E eu já volto com vocês Primeiro vamos ver aqui se consegue sair com o carro primeiro Já deu na posição dois, aí ia andar raspando tudo mesmo, fiz ir na três não Nossa, insegurança, tudo certinho Vamos lá, eu já volto com vocês Vamos lá pessoal, estamos aqui no rolezinho Tá achando, amor, do carro? Do carro A suspensão a ar Tá mais costumado usar ele no originalzão, né? Uhum Daí colocamos a suspensão a rosca Usou pouco tempo o carro, logo já colocou a ar E agora tá fazendo o teste Na rosca já ficou melhor, né? Porque a suspensão antiga tava zoada Original, né? É, e o conforto? O que você acha do conforto a mobilidade dessa suspensão aqui? Em comparação aqui, a original? Isso, a original? A original? Nossa, perfeito Estabilidade, maciez, esses negócios assim Comfortável É assim, como tava zoada já a original Eu achei muita diferença, né? Que como se fosse um carro novo mesmo Mas... Ai, perfeito, achei bom É que você também já acostumou a andar em carro baixo também, né? Pessoal que não conhece, que é novo no canal aí Eu tinha um outro canal Que tinha um Golzinho Eu tinha um Golzinho G3 Azulzinho Que era baixo também, na ar E ela andava direto no carro Mas em comparação com a ar que tinha naquele Essa daqui é muito melhor É, muito melhor Aquela lá era tipo a primeira ar que lançaram A solenóide Era tudo aquela separada ainda Era tipo as primeiras ar que tinha Aquelas adaptação, né? Hoje em dia já vem o bloco de válvulas Tem o gerenciador Que vai gerenciar a altura Os níveis de altura, tudo mais Alinhar o carro Então é outra fita, né? Perfeição do alinhamento do carro E do conforto é outra Ela já está acostumada a andar no carro baixo Já Já faz por bem, é bom Eu tinha fixa também É, o Gol antes de lançar a ar foi fixa Rosca Usou de tudo É igual esse daqui também, né? Foi fixa, mas foi fixa original Não deixei de ser fixa Daí foi a suspensão à rosca A suspensão à rosca foi top também A da Macauling lá A suspensão é top Foi a mesma que eu usei no Golzinho Ela dá um conforto legal A estabilidade legal Que o Palio, quem sabe Que tem a suspensão original do Palio O Palio não tem estabilidade Ele é bem molão É um carro bem solto Curvos, né? Eu tenho até medo de achar que ele vai capotar Agora na suspensão à rosca Já mudou bastante o carro Daí colocou a ar Ficou aquela coisa, né? Você pode regular as alturas que você anda Andar socado, raspando no chão É, eu acho que é mais pra quem gosta mesmo de carro rebaixado, né? Porque se for pra você trocar a suspensão Só pra dar uma baixação um pouquinho, né? Eu acho que a rosca é excelente também Aquela que você comprou Que ficou outro carro É, as duas são top A diferença da rosca e pra ar É que a rosca você vai ter um carro baixo, né? Você pode andar baixo também, da hora E curtir um carro estável Com a estabilidade bacana, tudo mais E ter um carro já no estilinho baixo, da hora, né? A ar, a diferença da ar É que quando você pára, estaciona Você pode espancar o carro no chão Já dá um outro visual no carro O carro fica bem mais bonitão, baixo E pra entrar nos lugares também É, e pra entrar nos lugares também No caso lá na loja, lá no estúdio A entrada é meio ruim Daí pra ir com o carro lá Eu tenho que estar dando erguida no carro Pra entrar Propriamente a garagem lá de casa também Ela tem um desnível bem considerável também Que quando eu entrava com a suspensão a rosca Já pegava bastante o carro e enroscava E é uma vantagem também pra quem gosta de viajar E por lugares diferentes, né? É, e viajar também, é Pra eu pegar uma estrada que esteja mais nivelada É, a única limitação que tem realmente esse carro aqui Seria a parte da roda e pneu, né? O pneu dele tá usando o 165-40 Apesar de não ser o 165-35 Seu 40 ele já tem um perfil um pouco mais alto Ele ainda dá um stretch legal na roda Então fica bastante borda pra fora Dá uma judiadinha Se você não souber entrar numa guia baixa Numa calçada, algum lugarzinho assim Você chega a machucar a roda bastante ainda Mas fora isso Fora o cuidado com a borda da roda e o pneu Por ele ser perfil 40 Ele tem uma maciez, um conforto Incrível também Você pega a estrada, a pista, tudo, o carro Roda liso E aqui ele tá na altura 2 Ele tá Tá à borda da roda e para a lama O carro é macio, é liso Se você colocar na altura 1 Ele vai continuar liso também Rodando legal Só que ele bate bastante no chão No liso ele chega a ficar batendo O câmbio no chão ainda E o assoalho, que esse carro tem assoalho bem baixo, né? Mas em geral você curtiu? Você curtiu? Bastante Olha a cara da felicidade, ó Dá pra usar tranquilo, né? No dia a dia Porque as vezes a pessoa faz alguma correria e no mercado tem que fazer alguma coisa ainda pra usar Porta-malazinho lá com o som também ficou legal, dá pra colocar as compras, né? Se você for usar pra andar aí baixo, o socato também é bom Na 2 ele já arregaça no chão, já Tem uma limitação boa, já Quebra-mola, esse negócio ele arrasta bastante Na 1 ele já arregaça mesmo no chão Não tem dó não Na 1 eu deixei tipo Só aquele toquezinho na suspensão mesmo Só pra ter um ar na bolsa Pra ele rodar mesmo Mas ele chegar aqui e cá batendo no chão mesmo Ali pra frente deve ter umas lombadas, alguma coisinha Daí vocês já vão ver o quanto ele Ele pega no chão mesmo Mas o conforto é esse, ó Não fica quicando também, né? Não, não fica quicando A suspensão dele é bem macia, confortável Tem essa habilidade bacana Ela funciona mesmo É o kit Kit Arcastor, o Super Black 10 Então ele já vem com a bolsa 10.0, se eu não me engano Tem tanta opção de bolsa que eu até nem me lembro Acho que é a 10.0 mesmo Ela já é feita especificamente pra isso Pra dar um conforto maior Naquela esquina de ponte Ela já dá uma suavizada melhor A flange dela já é feita especialmente Pra trazer um conforto melhor, né? Ai, quer salgadinho E a Sofia quer salgadinho Quer salgadinho, filha? Ó, aqui a gente já tá num trechozinho Que tem uma lombada ali Quer ver que a lombada não é aquela lombadona não Ele já dá uma pegada considerável Ainda tem muito trampo pra tá fazendo nesse carro, né? A gente tem que fazer ainda A parte do escapamento Mudar a posição de escapamento Que ele pega bastante ali Mas já Já dá pra dar uns rolezinhos baixos Aqui tá na 2, né? Ali a gente vai chegar num trechozinho Eu vou mostrar pra vocês ali Tem bastante lombada ali E ali dá Arregaçada legal Aqui ó Tem mais um quebra-mola Esse daqui é bem baixinho Ele não é alto Vamos ver se vai pegar agora Ó, já pega também Então é isso É o normal mesmo Quebra-mola andando baixo O assoalho do Palio Ele é bem limitado Ele é baixão mesmo Ele dá uma arregaçada boa Bem sofrido pra baixar esse carro Porque às vezes a gente anda ali É pneu e... Pneu não É... Borda da roda e para a lama Aparentemente tá alto, né? Se você for ver Com a rodagem de Gol Outros carros Ele tá bem alto Mas pro Palio Já é baixo pra caramba Com o assoalho dele Ele é bem baixo Outra lombada Então ele pega bastante Vou colocar Vou colocar na 1 Pra ver Passar na lombada Na 1 agora Vamos ver Vamos ver se a Thaís passa a lombada na 1 E essa lombada é bem baixinha Tem nem quase lombada Só ondulação Mas já dá uma arregaçada Agora você vai na 1 direto Vamos ver O pneu já começa a pegar lá atrás Ele fica pouca coisa Começa a ficar pouca coisa traseira lá Porque fica bem baixo mesmo Já fica engolindo borda Na frente e atrás Agora tem uma lombada ali Que é um Não é uma lombada não Um poste deitado no chão Agora deu uma Queria até ficar O bicho até enroscou agora Parar a lama Vai tudo pegando agora E aí E aí Lombada Pz Consegue andar na 1? Consegue, né? Só dá um pouco mais de trabalho na lombada, mas dá pra andar na 1 também de boa Não, pra virar ali não senti dificuldade Só ficar um pouquinho ruim pra esterçar Acho que ele fica mais... É, ele fica um pouquinho mais na traseira Fica um pouquinho mais sem curso Mas é isso aí No liso aqui vai delícia Liso na estrada Vai de boa E é isso aí, pessoal O vídeo de hoje foi esse Quem curtiu aí, deixa um like Quem não é inscrito ainda, se inscreva Inscreva no canal Deixe seu comentário aí E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau